Oficina Automecânica Tijoca Organização Wilson, o moral de Tijoca Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar E agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado, a solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois de outros caminhos com a ingratidão se der parar É bem comum oferecer nosso carinho E depois de outros caminhos com a ingratidão se der parar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou ancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Alô Cláudio Silva, grande compositor E os meus olhos que agora estão chorando E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor J.S. Paridão Você tá me deixando louco Está me matando aos poucos Com esse jeito indiferente, cê mata a gente Meu coração despedaçado, não há cola que te cola Só você junta os pedaços, mas foi embora Depois que perdi você, minha vida vale nada Eu não sou ninguém Estou feito uma planta, que precisa ser regada pra sobreviver Você está me deixando louco Está me matando aos poucos, com esse jeito indiferente Cê mata a gente, meu coração despedaçado Não há cola que te cola Só você junta os pedaços, mas foi embora Depois que perdi você, minha vida vale nada Eu não sou ninguém Estou feito uma planta, que precisa ser regada pra sobreviver Depois que perdi você, minha vida vale nada Eu não sou ninguém Estou feito uma planta, que precisa ser regada pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver E é isso aí galera A mesma estrada não podemos mais seguir Me deixa agora, é o melhor que você faz Nos separamos, sei que nós vamos sofrer Ficando juntos vamos sofrer muito mais E hoje em diante seu caminho está livre O mundo é grande, mas é pequeno também Se na distância fizer você chorar Não precisa mais voltar, que eu estarei com outro alguém De tudo eu fiz pra isso não acontecer Ao contrário de você Fez tudo pra ser assim Diz o ditado, a gente colhe o que plantou Se desfez do meu amor Não procure mais por mim De tudo eu fiz pra isso não acontecer Ao contrário de você Fez tudo pra ser assim Diz o ditado, a gente colhe o que plantou Se desfez do meu amor Não procure mais por mim De tudo eu fiz pra isso não acontecer De tudo eu fiz pra isso não acontecer Ao contrário de você Fez tudo pra ser assim Diz o ditado, a gente colhe o que plantou Se desfez do meu amor Não procure mais por mim De tudo eu fiz pra isso não acontecer Já dá esse paradão Ao contrário de você Fez tudo pra ser assim Diz o ditado, a gente colhe o que plantou Se desfez do meu amor Não procure mais por mim E é isso aí galera Jiu Dens Araújo Gravando seu mais novo CD De Seresta e Brega ao vivo Apoio Oficina Automecânica de Joca Organização Wilson Um moral de Joca E essa aqui é do meu amigo Flavão Maranhão Grande compositor J.S. Paridão A qualidade dos paridões Com o coração ferido Alma machucada Em busca de uma noite Uma nova paixão Eu procurei remédio Para o meu coração Eu procurei a cura Dessa solidão Eu quis partir pra longe Seguir minha estrada Tudo aconteceu em mim Se tão de repente Felicidade de um homem carente Uma fera solta Pela madrugada Vou, 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 vou Vou, 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 vou pela estrada Pássaro sem asas Preso na solidão Vou, 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 vou pela estrada Será machucada Pela contramão Vou, 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 vou cortando estrada Pássaro sem asas, preso na solidão J.S. Paridão, o mural de VQ E o Pesraújo ao vivo, pra se apaixonar E é isso aí galera, você tá curtindo o J.S. Araújo O seu mais novo CD de Seresta e Brega ao vivo Pra você curtir e se apaixonar Temos apoio da Oficina Automecânica de Joca Organização Wilson, o mural de Dijoca E essa composição é do meu amigo G. Ronaldo Simões Aquele abraço J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Adoro ver o seu sorriso Você faz pulsar o meu coração E com esse olhar meio e atrevido Você tem o poder da sedução Eu e você curtindo em casa É só chamego e vinho pra relaxar Noite escura, coração em brasas Porque amor é sinônimo de amar E se você quiser saber Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Amor você nasceu pra mim E eu só nasci pra você Eu e você curtindo em casa É só chamego e vinho pra relaxar Noite escura, coração em brasas Porque amor é sinônimo de amar E se você quiser saber Eu nunca amei ninguém Como eu amo você Amor você nasceu pra mim E eu só nasci pra você J.S. Paridão Amor você nasceu pra mim E eu só nasci pra você E chega no mais um sucesso J.P. Zaraújo Gravando seu mais novo CD De prega e seresta ao vivo Pra você curtir e se apaixonar Apoio Oficina Aldomecânica de Joca Organização Wilson Um moral de Gijoca Aquele abraço J.S. Paridão A qualidade dos paridões Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei Porque te amo Que voltei Porque te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir Em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Que sente a minha falta E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama Pra se apaixonar Quando alguém lhe perguntar E se de dia a gente se ama E se de dia a gente briga Na noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama A noite a gente se ama A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga E se de dia a gente se ame A noite a gente se ama É que nossas diferenças Acabam no quarto Em cima da cama Sucesso! E é isso aí galera Judez Araújo Com seu mais novo CD De seresta e brega Ao vivo! Só pra se apaixonar Oficina Automecânica Dijoca Organização Wilson O Moral de Dijoca J.S. Paridão A qualidade dos paridões Já faz mais de uma semana Que eu estou vivendo Pelos bares bebendo Fugindo da solidão Recebida das promessas De quem desapareceu Por isso agora eu estou morrendo De paixão Aonde está você Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte de pressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que eu não aguento A vida inteira bebendo E essa é mais uma do meu amigo José Maurício Aquele abraço Aquele abraço Pra se apaixonar Que não deixou nenhum recado Que não deixou nenhum recado Eu sou capaz de morrer Pelos bares embriagado Por favor volte de pressa Por favor volte de pressa Enquanto eu estou vivendo Eu sei que eu não aguento A vida inteira bebendo A vida inteira bebendo A vida inteira bebendo É show E é isso aí galera Esse é meu mais novo CD Em ritmo de seresta e brega Ao vivo Pra você curtir e se apaixonar Apoio Oficina Automecânica Tijoca Organização Wilson Um moral de Tijoca JS Paridão A qualidade dos paridões Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria E negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo É minha mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo É minha mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Sucesso Sucesso Mesmo quem me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria E negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo É minha mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade Que me tira a paz Quero você Do jeito que quiser Mesmo em segredo É minha mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz J.S. Paridão O moral de Zique é E é isso aí galera Você tá curtindo Gildense Araújo Seu mais novo CD De Seresta Ao vivo Apoio Oficina Automecânica Gijoca Organização Wilson O moral de Gijoca Primeiramente Bate suas armas Pra mim machuca Tanto as suas palavras Tô querendo J.S. Paridão A Salidade dos Paridões Sempre tô esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Pra mim machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que está esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas vagas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte J.S. Paridão O moral diz que é São dois corações Disputando quem é o mais forte E é isso aí galera Você tá curtindo Gil Dens Araújo Em ritmo de seresta E brega Ao vivo Só pra se apaixonar Apoio Oficina Automecânica de Jota Organização Wilson Moral de Jota Toda noite eu sonho com ela Toda noite eu choro Toda noite é uma loucura A saudade dela vira uma tortura Como é que eu pude amar Alguém assim Pensar somente nela E esquecer de mim A ponto de entregar pra ela Minha vida Meu Deus como é que eu pude Amar essa bandida Eu sei Amar quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Me livra desse sofrimento Eu tenho Amor quem não merecia E os sonhos que eu sonhei um dia Ela jogou tudo no vento Meu Deus Meu Deus Não deixa eu sofrer assim Retira esse amor de mim Me livra desse sofrimento Pra se apaixonar Alô, 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 Ferreira Eu tenho Eu tenho Me livra desse sofrimento Me livra desse sofrimento Sucesso E é isso aí E é isso aí galera Você tá curtindo o Gilbenza Araújo Ao vivo Com seu mais novo CD De seresta e brega Só pra você curtir E se apaixonar Temos o apoio Top Cine Automecânica Gijoca Organização Wilson O Moral de Gijoca E essa composição é do meu amigo Da Lula do Leite Paridão A qualidade dos palidões Mais uma vez Você falhou Me iludiu Me enganou Nunca pensei Que você fosse agir assim Você brincou Com o coração De quem te deu Tanta paixão Você nunca deu O seu melhor Amor pra mim De novo não dá mais Você tá pensando Que esse coração É um tapete E que de novo Esse peixe vai cair Na sua rede E é só você Estalar os dedos Que já estou aí De novo Nunca mais Já estou traçando Pra minha vida Outro caminho E dessa vez Eu decidi Que vou prosseguir Sozinho Esse papo Te perdoa Eu te amo Nunca mais De novo não dá mais De novo não dá mais Você tá pensando Você tá pensando Que esse coração É um tapete E que de novo E que de novo Nunca mais Nunca mais Já estou traçando Pra minha vida Outro caminho E dessa vez Eu decidi Que vou prosseguir Sozinho Esse papo Esse papo Te perdoa Eu te amo Nunca mais E aí E é isso aí galera Chupdense Araújo Gravando seu mais novo CD Em ritmo de seresta E prega Ao vivo Só pra curtir E se apaixonar Apoio Oficina Automecânica De Joca Organização Wilson Um moral J.S. Paridão A qualidade dos paridões Tá difícil Mas não é impossível Que eu venha Ter você Olha Você é meu número E pelo meu horóscopo Alguém vai aparecer Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Meus sonhos de amor Vão se misturar com os seus Eu vou amar você Eu vou pagar Pra ver Música Música J.S. Parabéns J.S. Parabéns J.S. Parabéns Música 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 Olha Você é meu número Música E pelo meu horóscopo Alguém vai aparecer Música Eu quero ser feliz Também sou filho de Deus Meus sonhos de amor Vão se misturar com os seus Eu vou amar você Música Eu vou pagar Música Pra ver Música J.S. Parabéns J.S. Parabéns O moral diz que é Música Eu vou amar você Música Eu vou pagar Música Pra ver Música Sucesso Música E é isso aí galera J.S. Araújo Gravando seu mais novo CD De Seresta E Brega Ao Vivo Pra você curtir E se apaixonar E essa é minha hein Vamos lá Música Apoio Oficina e Automecânica J.S. Parabéns Organização J.S. Parabéns J.S. Parabéns A caridade dos paridões Música Pra se apaixonar Música Música Só pensando em você Não consigo dormir Música Sua imagem tá grudada No meu pensamento Música Por um momento Penso que está aqui Música O sono não vem Já são duas horas Música Música Preciso de você Aqui Música Como eu queria Ter você aqui Música Juntinho de mim Me fazendo feliz Música A noite ia ser curta Pra gente se amar Música Pra gente se amar Pra gente se amar A noite ia ser curta Pra gente se amar Música Sua imagem tá grudada No meu pensamento J.S. Parabéns J.S. Parabéns O momento Penso que está aqui Música Preciso de você Preciso de você Preciso de você Música 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 Música